E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitaronline.net E hoje eu vou falar sobre turn around É um termo em inglês, turn around, que significa dar a volta Turn around, é um R aqui Tá legal? Colocar entre aspas porque palavras em inglês a gente coloca entre aspas quando a gente fala aqui no Brasil É regra do português Então turn around significa dar a volta A gente usa basicamente o turn around No blues de 12 compassos, né? Então a gente tem o blues de 12 compassos 12 compassos aqui E aí a gente toca basicamente o turn around, a gente usa bastante No décimo primeiro compasso e décimo segundo compasso Que é a parte finalzinha do blues, o traditional blues, né? Então é uma coisa que pra quem não consegue enxergar bem O lance de compasso fica complicado Então ontem mesmo na live eu falei Sobre essa questão De sacar os compassos De entender como é que funciona os compassos na música Então é importante de ter essa noção Tá legal? Então para os iniciantes o que é o turn around? Turn around é uma forma de avisar que eu vou voltar pro início da música Deixa eu colocar até aqui um reticências aqui, né? Pra indicar que eu tenho os outros 10 compassos aí Então é aquele momento que a gente tá tocando no blues, ó Deixa eu falar aqui um Um, dois, três, quatro Opa, perdão Errei aqui Um, dois, três, quatro Agora Desce o primeiro compasso Décimo segundo compasso Percebe que aqui, cara Quando eu cheguei no primeiro e décimo segundo compasso Parece que a música pediu aquela sonora Pô, avisa que vai voltar Avisa, vai Avisa Seria isso o turn around Então é quando a gente faz algo assim, ó Então esse sonzinho, né? Ou então eu posso fazer assim Por exemplo Tem várias ideias de turn around, né? Aqui é mais outra ideia Enfim Então, aí O que eu aconselho Pra galera É pegar os blues Mais Antigos Os blues de 12 compassos mesmo Pega o blues tradicional Traditional blues E escuta E presta atenção Que sempre vai rolar isso aqui, né? Então, por exemplo Aqui, né? No esqueminho Então, essa coisinha Ou então tem vários, né? É Aqui eu tô inventando, tá? Tô criando um turn around Não tô usando nada que eu escutei por aí Tem vários, né? Mas eu posso fazer vários Aqui eu avisei Eu tô dando a cara De como É Avisando a pessoa lá Todo mundo Que a gente vai voltar pro início, né? Turn around Dar a volta Então, ei, guys Please turn around Ei, cara Por favor Dê a volta Né? Eu falo em inglês Um termo do cotidiano Mas o turn around É usado pra isso Pra voltar Pra retornar pro início É muito simples Não é nada difícil A gente tem que compreender De novo Eu falo Compreensão de notas Compreensão dos acordes Entender A colocação das notas Em relação aos acordes Porque quando eu faço isso aqui Isso aqui, ó Eu tô pensando Mi 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 Mi, sol sustenido Lá, lá sustenido Si Ré, bemol, mi Tá sacando? Mi, sol sustenido No caso, uma inversão No caso, uma inversão No caso, uma inversão, né? Pá, 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 pá Que é Pá, 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 pá Ó, percebe que tem uma nota aqui Que é a Bruno Out, né? É Ó, então É Então, aqui, ó Uma outra aqui, ó Uma outra aqui, ó Tchau. Tchau. Enfim, toquei um pouquinho aqui, mas também eu tava me aproveitando do momento pra poder tocar, pra brincar um pouco. Mas, isso é o turnaround, eu tô avisando que eu vou voltar sempre pro começo, né, que eu vou avisando, tô avisando, ó, agora é hora de voltar, né, então aquela história que eu comecei aqui, né, posso fazer... Tô inventando aqui, tá, pensando novamente em acorde, Mi... Aí depois eu vou pro... Perdão. Posso fazer vários turnarounds. Ou aqui, né. Sei lá, aquele negócio, por exemplo. Do Jô Soares lá, né. É mais ou menos nessa pegada, né. Não, não é bem isso aqui. Algo assim, enfim, não lembro direito. Mas, é isso que é o turnaround, ele avisa pra voltar pro começo. E, desculpe aí se eu me estendi um pouquinho tocando a mais aqui. Mas, é isso aí, gente. Escutem bastante blues clássico pra poder sacar essa sonoridade e entender. Porque se não escutar, não vai entender. Não adianta ficar só teórico e não adianta pegar um monte de desenho de turnaround se tu não escutas o blues e não percebes o turnaround. Beleza, gente? Então, é isso daí. Te convido pra entrar no grupo do WhatsApp aqui do canal. O link de convite pra entrar no grupo tá aqui na descrição. E, também, te convido a fazer parte da equipe que são os meus alunos. É equipe não, né. Fazer parte do grupo dos meus alunos. Tá legal? Aí, entra no cursosdigitalonline.net. Se matricula no curso. Matrículas estão abertas. Aproveita que o valor tá bem baratinho. Vale a pena. É um investimento que, depois, tu não vai te arrepender. Porque é conhecimento pra vida inteira. Busquem um conhecimento, como diz o meu aluno Gleder, parodiando quem é que ele fala. Esqueci o nome do cara. É o personagem lá que ele sempre fala. Esqueci agora. Mas, é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.